E aí galera soltando os bichos agora 9 horas da manhã para dar aquela voltinha e hoje tá soltando eles mais tarde era para tá soltando amanhã mas como hoje eu fui consultar cheguei agora mesmo aí vou tá soltando eles aí para dar uma voltinha já já o bandinho tá no céu voando aí então voando aí é um bandinho no céu na sexta-feira vai juntar o bando vai juntar Segue o vídeo aí galera quem é inscrito no canal quem se inscreveu meus amigos lá do serviço obrigado aí pelos mais inscritos no canal para tá compartilhando o vídeo com nós aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos colocar mais um bandinho Pra voar aqui já já Sexta-feira 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 Sexta-feira